Fala pessoal, beleza? Aqui é o Renan para um vídeo diferente aqui no canal. Há umas semanas atrás a gente fez uma live lá naquele canal host que a gente não pode falar o nome aqui, vocês sabem qual é. E é o seguinte galera, numa das lives lá eu comprei de um vídeo meu antigo e falei, galera, assiste esse vídeo lá. Então o pessoal foi assistir, se divertiu muito e tal, mas vídeos que não estão no meu canal, vídeos meus são, como poderiam dizer assim, vídeos secretos, vídeos perdidos, não sei qual vai ser o título da Thumbnail. Então hoje aqui, eu estou para mostrar para vocês aqui os meus vídeos secretos. Eu confesso que não procurei antes, tá? Porque a gente é desses. E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui no Google juntos, cara. Temos alguns vídeos aqui para procurar junto com vocês. Mas desde então, eu já quero poder contar com o seu like, tentar dar uma olhada no seu like no canal também, e aquela balangada gostosa no sino. Bem, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, acho que foi o primeiro vídeo meu que eu coloquei na internet, galera. Gravado com os primos meus, a gente fez um over, olha isso, começando pelo lado musical. Misericórdia! A gente fez um cover de uma banda chamada Lorde, o nome da banda. Não é a Lorde que você conhece, mas o nome da banda é Lorde. A banda é essa aqui, Lorde. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Vou botar aqui rapidamente um show deles ao vivo aqui. Logo depois desse comercial aqui, que eu não sei o que está acontecendo no comercial aqui, né? Será que esse comercial não está pagando a gente, tira ele do vídeo. Certamente que sim. Essa banda aqui, não sei qual foi a música que a gente tocou, tá? Mas essa aí, são os caras cantados, fantasiados de bicho. Não vamos prolongar muito, senão a gente vai tomar um problema aqui. Mas vamos agora ao vídeo que eu falei. O vídeo. Não sei se está no ar ainda, vamos ver. É os 100 talentos. Ó, o Guja até completou para mim. Ih, rapaz. Cara, será que não está no ar esse vídeo ainda, velho? Nossa, será que não vai estar no ar, velho? Achei, está aqui, ó. Está no canal do meu primo. E esse vídeo aqui, isso é muito horrível. Coisa horrorosa! É o canal do meu primo. O canal do meu primo tem outros vídeos, mas nenhum aqui é relacionado a mim. É um canal bem antigo, tu vê que o último vídeo tem 6 anos. E esse vídeo, ele tem 559 visualizações, velho. Que louco. Um vídeo de 11 anos atrás. Aqui eu tinha 5 anos de idade. Todos sabem que eu tenho apenas 16 anos. E vamos ver o vídeo aqui. Eu vou pedir o seguinte, Tio Taka. Olha só, já tem até edição. Oi, sem talentos. A melhor banda cover da história. Vamos escrever a história certa também, velho. Às vezes é complicado. Não. Tem um meme aqui, a piada, né? Os sem talentos. Tio Taka não pode colocar a música inteira. Tá no máximo um trecho de 20 segundos. Então esse vídeo aqui eu vou pedir pra vocês irem assistir na descrição inteira. Mas eu vou ver uns pedaços aqui. E o Tio Taka vai botar o áudio aí pra vocês. Porque é uma ação de uma banda de rock, né? Esse vídeo provavelmente não é monetizado. Nem nunca foi monetizado no canal. E tem alguns comentários aqui. O meu primo comentou. Eu, como guitarrista, também agradeço a todos que viram o nosso vídeo. Na melhor banda de todos os tempos. Valeu, pessoal. Continua assistindo. Breve mais clipes e entrevistas. Entrevistas com quem, meu amigo? Tu vai entrevistar quem? Não, mano. Ah, beleza. Vamos ver o primeiro vídeo aqui. Dá pra ver que a qualidade tá em HD aqui, né? Firmado com ataque pick. Esse aqui sou eu, pra quem não tá reconhecendo. Dá pra ver pela qualidade. Olha só. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Eu vou tentar sintonizar pra vocês. Aqui a gente, obviamente, era muito criança fazendo isso aqui. E tem algumas coisas pra se levar em consideração. Isso era só um microfone. Não tava plugado em nenhum lugar. Não funcionava. Essa guitarra também não estava plugada em nada. E meu outro primo. São dois primos meus. Meu outro primo não está tocando bateria. São duas cadeiras. What the fuck? É isso mesmo. São duas cadeiras. Crianças, quando a gente não tinha internet em casa, a gente tinha que inventar bastante coisa, né? Vocês hoje, que podem abrir na internet aí, assistir, fazer maratona Felipe Neto aí todo dia. A gente aqui não tinha essas coisas pra fazer. A gente tinha que criar nossas coisas. E no YouTube era o único lugar que a gente podia colocar qualquer vídeo. Não necessariamente a gente queria aparecer. Porque era 11 anos atrás. Tô falando de 2007. Acertou. 2007, né? Tô nos 2018, 2007. Acho que eu fiz as contas certas. Mas enfim, isso aqui, tipo, era o único lugar que a gente tinha pra botar vídeo. Você não fazia vídeos pra criar youtuber igual hoje, eu acabei me tornando. Você colocava os vídeos aqui apenas porque não tinha outro lugar pra colocar, tá ligado? Isso aqui era a época do Orkut. O Orkut não podia botar vídeo no Orkut. Fotolog, vlogão, tá ligado? Então a gente vai ficar cantando essa música aqui. Eu não posso mostrar esse vídeo, né? Porque senão a gente vai ficar dando flash. E é basicamente assim. A gente ia se achando os roqueirão, velho. Os roqueirão aqui. Sem nenhuma iluminação. A única iluminação tá de trás da gente. Uma iluminação horrorosa, diga-se de passagem. Então não dá pra ver nossa cara. Não dá pra ver quem é. Não dá pra ver a vergonha que a gente tá passando. Mas é isso, tá? É a banda. Só isso. É a música da banda tocando o tempo todo, ó. Isso aqui, se eu não me lembro, a gente gravou assim. A gente pegou o computador, ligou o auge do computador. Isso aqui era uma parede branca de algum quarto. Não sei se é daqui do quarto que eu tô, de outro lugar. E a gente ficou simulando como se estivesse tocando, tá ligado? Prefiro não comentar. Tem uma hora que o meu primo tá tocando. Eu lembro muito bem disso. Que a cadeira começa a fugir um pouco. Tipo, ele tá batendo na cadeira com baquetas. Ele realmente tá usando baquetas, ok? E a cadeira, ela dá uma andada. Aí ele tem que mexer com a cadeira. Aí ele tem que puxar a cadeira de volta. Não. Mas eu não sei se eu vou achar esse momento aqui. E também não tenho como achar esse momento. Ah, tem aqui ainda, ó. Os 100 talentos. Olha como é que era a edição. Vamos ver o finalzinho aqui, ó. Olha lá, velho. Aí o primo anda e desliga a câmera. Aí eu enche 100 talentos. Olha isso, rapaz. Tá melhor que o meu canal. O meu canal não tem isso aqui, não. Cadê? Tem que providenciar ela. Batera, Fábio. Guitarra ou baixo. Ok? Luan, vocal, Renan. Tem mais alguma coisa, né? Tem 10 segundos aqui de nada. É isso mesmo? Ah, tem uma foto aqui da gente profissional. Olha isso, rapaz. Meu primo nessa época era o único que fazia academia, né? Então ele sabe como é que é, né? O cara quando começa a malhar aí, tira a camisa. Tipo o filme da Marvel, tá ligado? O ator não pode perder a oportunidade de tirar a camisa. Todo filme da Marvel é isso. Se for um guardião da Galaxia, o Drax tá até o todo sem camisa. Mas em algum momento o Peter Curl arruma um monte pra ficar sem camisa também. Enfim, esse foi o primeiro vídeo. Eu acho que eu já enrolai bastante pra ser o primeiro vídeo. O segundo vídeo não tá num canal meu, nem em nenhum lugar. É um vídeo do SBT. Esse aqui foi o vídeo que eu mostrei na live, né? Então a gente vai hoje ver junto. Aaaaah! Very Manso no SBT. É esse aqui, tá? Todos os vídeos são em péssima qualidade. Não tem vídeos com melhor qualidade. Esse aqui, ó, há oito anos atrás. Mas esse show é mais velho que isso. E a gente vai assistir junto aqui. Esse foi um show que o Marilyn Manson teve aqui no Rio de Janeiro em 2007. Provavelmente o mesmo ano daquela gravação. Não o mesmo ano que aquele vídeo foi colocado lá. É, ué. Eu acho que foi o primeiro show de rock que eu fui na minha vida grande, assim. Eu tinha ido em vários shows pequenininhos. De bandas underground, bandas cover. Mas banda grande que o Marilyn Manson, mesmo hoje em dia... Provavelmente você que tá vendo esse vídeo talvez não conheça a Marilyn Manson. É uma banda grande. Na época era maior ainda, cara. Na época que eu não teve esse show aqui, eu lembro que foi uma febre, tá ligado? Desencadeou um monte de gente gótica, trevosa, na rua. Eu mesmo. Isso aqui provavelmente influenciou. E vamos assistir aqui, então, de leve aqui. Depois de dez anos sem tocar no Brasil, o roqueiro Marilyn Manson se apresenta nesse momento no Rio. No estilo ame ou odeie, o cantor se diz anticristo, rasga bíblias no palco e compõe letras mais do que agressivas. Na adolescente normal hoje em dia, né? Tudo que ele faz agora, você vai na internet e aquelas Tumblr girls tão tudo fazendo lá. Meninha Tumblr tão tudo fazendo isso. Tudo anticristo. Vamos lá. Na entrada do show, uma legião de fãs do... Eu conheço esse maluco? Nunca mais vi na minha vida. Mera, ele mesmo essa criatura aí, pra quem não conhece. O sangue de Jesus tem poder! Mesmo sendo que muita coisa que ele faz é marketing, mas ele fez sucesso. Ele tá ali hoje. Vocês reconheceram essa criança aqui? Mesmo sendo que muita coisa que ele faz é marketing, mas ele fez sucesso. Ele tá ali hoje. Agora vamos jogar, mas aquilo ali era eu. O pessoal ficou zoando, porque aparece escrito aqui, ó. Aparece escrito Renan, seu sobrenome. Pra quem não sabia, é Amaral. Estudante. Eu realmente era estudante, ok? Eu estudava no Pedro II. Tô de cartola. Sim, Renan de cartola. Mas o que é isso? E agora eu vou mostrar o último vídeo pra vocês aqui, que eu separei de hoje. O último vídeo também não tá num canal meu. Ele é meio pesado. Se você for criança, se você tiver menos de 18 anos, eu peço pra você se retirar. NEM! O caralho! O vídeo é bebendo óleo liso. É esse vídeo aqui. Esse vídeo tem 8 anos. Tá no canal de um amigo meu chamado Irmão de Acaixa. Ah, tem vídeo aqui de Arlen Shake ainda, velho. Era um amigo nosso, que gostava de fazer vídeos, né? Eu não sei quais outros vídeos tem no canal dele. Vamos ver o bebendo óleo liso e vou ver também esse do Arlen Shake. Eu nem sabia que tinha. Ó, bebendo óleo liso. Óleo liso. Ó, gente, ó. Eles vão ver óleo liso. Vai, bota aí, bota aí, bota aí. Esse sou eu que tô falando. Bota aí, bota aí. Essa é minha mão. Aí bota Guaraná. Aquele ali é um amigo meu, que decidiu se aventurar. É o Miguel. Isso é bizarro, ó. Isso aqui é bizarro. Talvez não dê pra ver direito. Isso é uma festa aleatória que eu tava. Não me pergunte como foi, o que tinha mais nela. Não lembro. O que acontece aqui é o seguinte. Eu joguei o refrigerante. O refrigerante não misturou com o óleo. O refrigerante foi pro fundo e o óleo subiu. O óleo subiu. Que? Foi isso que a gente mostrou agora. Sim, naquela época eu pintava as unhas, porque eu era roqueiro terroroso. Tô vindo do Marilyn Manson ainda, mas já tem um pouco de Marilyn Manson em mim. Então, naquela época eu pintava as unhas. Vamos lá. Não tem gelo. Não tem gelo. Ele não quer ajudar. Ok. Abrindo a vodka com os dentes, né? Isso é muito errado, cara. Eu lembro disso aqui na minha mente. Eu falei pra vocês, ficou o Guaraná lá embaixo, o óleo aqui. E quando você botou a vodka, a vodka chegou a misturar um pouquinho, mas a vodka ficou antes do óleo ainda. Aí teve que misturar, provavelmente, com a mão, cara. Enfim, eles eram otacos. Eu já regando. Já tá bom, tá bom, tá bom. Já regando. Ó, misturando com o dedo, porque tinha que misturar manualmente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu lembro até hoje que eu tava bebendo. Aí eu tava bebendo devagarzinho, porque não precisa falar que tá horroroso. Aí eu dei uma olhada de rabo de olho pro Miguel e vi o Miguel bebendo tranquilão. Aí eu falei, ah, não, tá de sacanagem. Mas vou ter que beber mais rápido que ele. Aí no finalzinho eu dou um corre. No finalzinho eu dou um corre. Aí eu acho que eu taco o copo. Não, nós dois tacamos o copo. Ele tá bebendo mais óleo, que é um amigo meu, nossa. Enfim, o Roger tava filmando. E é isso, né? Ah, não precisa dizer pra você não fazer isso em casa. É, tá bom. A intenção é o seguinte. No dia não aconteceu nada. Nem no dia seguinte. O problema foi que eu lembro que eu fiquei uma semana com essa porra fudendo meu estômago. Pô, cara. Eu fiquei com uma dor. Não foi uma dor de barriga de caganeiro, mas foi uma dor no estômago. Provavelmente esse óleo lá empoçado no meu estômago. Meu ácido estomacal tendo que trabalhar dobrado pra se livrar daquele óleo, não sei. Provavelmente de tanto que ele trabalhou, tanto que ele trabalhou, ele criou excesso de ácido estomacal. E isso causa danos à parede de estomacal. É um bagulho bem sério, cara. É um bagulho bem sério. Então não façam isso em casa porque eu já fiz isso por vocês, ok? E agora, um último vídeo extra aqui que eu não imaginava gravar. Que é o Arlen Shake que eu não sabia que existia. Não sei, não lembro desse vídeo. Esse é o tipo de vídeo que vocês estão acostumados. Eu tava aqui em algum lugar, não lembro. Eu não tô em nenhum lugar aqui no vídeo inicialmente. Isso! Que isso? Quem sou eu aqui, cara? Onde é que eu tô? Agora eu tô lá atrás, ó. Eu tô lá mexendo o cabelo. Botei um chapéu de covóia. Ok. Tem um extra. Eu não sei quem é esse que tá comigo aqui. Olha só, sem tatuagem de braço. Ok. Esse é um vídeo um tanto estranho. Conto com os tregedor. Beleza. Ok, já foi. Tevei óleo liso da Serling Shake. Fui no Madeline Menso. E tive uma banda cover nesse vídeo. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. A vergonha alheia já deu. Eu vou tentar botar na descrição todos os links pra você assistir esse vídeo original. Provavelmente o Taka deve picotar muito e tudo mais. Principalmente o primeiro e o último que tiveram músicas. Provavelmente tiver que ser cortado pra gente não tomar problema aqui no YouTube. Mas é isso então, galera. Quero poder contar com o seu like, tá? Depois de estragar meu estômago e ir num show. Dançar Arlen Shake e ter uma banda. Mereço o like, né? Mereço o like. É abalagado o sino e ficou legal aí que eu acho que vocês conheceram um pouco os vídeos meus aí. Talvez tenha outros vídeos meus aí. Se tiver algum amigo meu aí que saiba que tenha vídeos meus antigos, me manda mensagem em algum lugar. Eu não digo amigo, amigo pessoal, ok? Que eu não lembro. Se tiver, me manda aí que a gente pode fazer uma parte doida desses vídeos. Não sei. Enfim, muito obrigado por assistir. Eu estou um pouco agora com vergonha ali de mim mesmo. Não sei o que vai ser daqui pra frente agora. Acho que meu canal vai fracassar. Ninguém mais vai ver meus vídeos. Acabou a vida. Acabou. É isso então, galera. Esses outros vídeos estão lá na tela também. Valeu. Tamo junto. Fui!